Esse é o segredo, mano. O que é isso? Ah, é burguês, mano. Esse é o segredo. Aqui. O coach do Toguro diz... Trimbolone burger. Trimbolone burger? Trimbolone burger? Sim. Pô, ele tá levando a sério as dicas do Toguro, né, pai? Tá, mano. O aluno bem foda, né, velho? Tá levando a cara, tá focado aí, mano. Tá, mano. Focado no junk food. Tá, mano. É uma boa vida. Você viu como é que se mantém o shape, Ciro? Falei pro cara comer hambúrguer e tá cheipado, pai. Ah, entende? Claro, né? Tem... Sabe que tem pessoas que preferem pizza, outros hambúrgueres. O rude boy prefere hambúrguer. Prefere hambúrguer, né? É, isso aí. Mas ele tá coerido. Eu ouviu a dica que ele tá comendo outro. Não sei se é refeição de hambúrguer, né? Não, mas aí também não. Eu falei pra ele, com calma. E é isso aí. Novo silenciano. Mano, nas minhoquinhas, pai. Snake. E pré-treino, bateu, pai? Papai, tá assustado. Tá bem, tá assustado. Mas qual foi? Dá uma olhada, dá uma olhada aqui, abaixa a cabeça. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Mas valeu a pena, pai? Cara, eu tô... Mano... Tá formigando as pernas. Seguinte, galera. Ele me pediu um pré-treino. Acabou de ganhar um pré-treino da Deimos Lab. Empresa que eu fiz presença aí na feira. Galera, bateu. Realmente bateu o pré-treino. Só o sabor que não é bom. Mas bateu. E... Eu falei, mano. Não é assim, né? Pra ganhar um pré-treino tem que ter uma prova. Meteu três drozes de bruxaria. Cadê a bruxaria aqui? Cadê o pré-treino bruxo? Tô perdido aqui, mano. Pré-treino bruxo aqui. Nem sei onde eu coloquei. E bateu, pai? Mas já bateu? Ó, tô aqui, ó. Pré-treino bruxo. Bruxaria. Bateu? Ainda não, né? Ainda não. O último pré-treino que eu tomei lá na praia. Que eu fomos pra praia. O que aconteceu? Fiquei dois dias sem dormir. Será que esse deve dar três? Ah, vamos ver, né? E o pré-treino de hoje que você utilizou, Mônica? Gostou? Eu vou dizer que eu sempre fico passando mal com essas coisas que você me... Mas hoje não passou mal, não? Hum... Passou mal? Fiquei enjoada aqui só. Ah, não, velho. Passou enjoada com o meu pré-treino. E esse será que será, né? É mais forte, né? Seu pré-treino. Seu pré-treino. Vamos ver aquele ali como vai ficar. Olha como ele tá suado, cara. Não tem nada de suado assim já. Tô vendo que vai dar isso aí. Mano, a maior bagunça, né? Casa Maromba. Minha prima tá limpando a casa, né? O mundo tá pra se acabar, não tá, não? Caralho, botaram a menina pra lavar, cara. Não tá ruim. Tá ruim. Tipo, eu tô aqui dois dias, então eu falei, se eu não falar nada, né? Eu não gosto de ficar falando com os caras. Talvez fiquei em quarto no... No quarto. O que você tá fazendo aí, Fica? Bate bem lá atrás, cara. Ih! Teus amores iguais. E quem sabe ninguém aqui... O próprio Arno me dê o Crocard ali na mão. Cara, tipo... Coisa boba, né, mano? Juntar todo mundo aí rapidinho. Então... Galera, tô deixando a casa Maromba um lixo, velho. Aí você se comoveu com a história? Sério mesmo. Eu não sei se eu começo aqui por cima ou por baixo. Olha isso aqui. Se comoveu com a história? Não, eu vou ver com ele. Você tem uma reuniãozinha. Tem que pagar, né? Pra ver se ele me paga. Tá lá, pai. Caralho, velho. Tem que trazer a prima pra limpar a casa, velho. Olha, os caras tão gravando aí pra BHM. Tô buscando patrocínio. Olha o sujeiro aqui, velho. Porque eu não tô sem patrocínio. Olha o sujeiro, velho. Mano, os caras tão foda, velho. Eu não tenho como cobrar, galera. Eu não fico aqui quase, né? Eu sempre fico cobrando o Vesgo. O Vesgo que tá se tomando frente aí de algumas coisas pra mim. Né? Você viu na feira aí, quem tava na feira já tá cuidando aí de algumas coisas. Como responder a galera que é parceria ou fala com o Vesgo aí. Mas a bagunça aqui tá tremenda. Vou ter que botar ordem na casa, velho. Olha que bagunça, mano. Apertar, né, cara? Porque só sai com o bolso, desanima. Às vezes, é... Tem um filho agora teve... Pode perder, mano. Pode perder pra moer aí, pô. Acosta. Tomei no caldo, velho. Tomei no caldo. Ganheiro. A primeira eu deixei que tu ganhava, cara. Só porque tu sentiu o pato dos brasileiros da vitória. Vai ser um dois rounds. Aqui, ó. Pode me dar soco e ganha no chute. A chance. Aperta tudo. Pode vir aqui. É só o chute. É só o chute dos deuses. Ih, vai perder? Vai perder. Meu Deus. Tomar um superfote. É só o chute, cara. Vai perder, vai perder. Tá quase. Tá quase. É só o chute. É só o chute. É só o chute. Bate nele, vai, vai. Ah, meu Deus. Vem, vem. É um empadão, empadão, empadão. Esse cara fica o dia inteiro jogando aí, Fals. Não, não é desesperada, velho. Calma, mano. Vai quebrar ou só o chute? Vai achando que tem alguma coisa pra comer aí. Acho que eu gosto de comer gelo esse pato. É um patinho aí, ó. Patinho? Sim. Vai pegar. Não, mate, eu salvo. É um patinho, velho. Sei lá, porque agora eu tô afim. Os caras acabaram com o frango. Os caras não têm coragem de comprar frango, não, pai? Pai, o negócio tá feio aqui. Os caras não trabalham, acham que tem que ficar só na bota. Não sei o que aí. Vou dar real com os caras aí, pai. Acho que o mínimo é tentar fazer o esforço de produzir alguma coisa pra ter retorno próprio. Não tem isso, não tem. Eu, por exemplo, eu tenho grana, eu vou lá compro minha água, compro minhas coisas e tal. Eu ajudo também aqui. E tem nego aí que, tipo, tá difícil, né? Tipo, só esperar. Botar os caras aí pra trabalhar, derrota. Vamos colocar, né? Nem que seja nem colocar o Fabrício de prostituição aí, velho. Quem vai pagar pro mordo fazer sexo? Vocês sabem que eu edito os vídeos, né? E eu tô ao lado de trampo. Já falei, mano, quer editar... Mano, tem dois contadores. É só sentar do meu lado. Ninguém, né? Eu ainda pago pela edição. Ninguém? Ninguém! Ninguém! Aí era hora de reclamar do frango. Tem nego reclamando do frango aí? Quem não tem? Não, esses dias tinha um... Porra, não tem nada pra comer nessa casa. Vai trabalhar, ninguém quer. É foda, mano. É foda. Olha lá, Fabrício... Ô, foi aí, pai. Precisa meter um trampo aí, pai. Ô, o Ziz, o Ziz tá legal, cara. Morreu o clima. Trabalha com a internet, mano, na casa dele. Ô, já chamei, cara. Fabrício, o Zé é o que mais vende. Fabrício, tô ensinando ele a se dar e trampar com a internet. Mas é difícil, mas uma hora vai. Não, ele tem preguiça de sentar no computador, velho. Ele tem que apertar os vídeos nele, tem preguiça. Ô, Gabriel. Que, mano? Como é que eu faço aqui pra chamar o Uber? Nossa, velho. É o porra, mano. Tem que aprender. Põe o Google na internet e o cara aprende tudo. Como é que eu ligo o computador aqui? Difícil aí, fellas. Não, a parte mais da hora é quando ele senta no computador, entra na conta dele no YouTube, põe a música e fala... Tô trampando. Os negros que moram aqui, ninguém tá querendo editar vídeo. O Zé, sabe o Zé William, que te ajuda? Ele não mora aqui, ele vai editar vídeo e eu vou pagar pra ele. Agora, vou chamar a Mônica pra me ajudar a editar vídeo. Você vai ajudar, Mônica? Vou, vou sim. Pera aí, até apertei pausa. Amanhã você vai vir aqui pra mim começar a te ensinar, então? Vou, vou, vou. Não, nem pra casa aí, pô. Ninguém tá lá nem por acaso. Cara, a coisa básica é organização, né? Acordar, fazer as suas coisas e já pensar em limpar. A gente limpa, aí vai lá e suja tudo. Deixa tudo pra última hora. Eu acho que tem que ter, tipo, o senso de você manter, tá ligado? Tá bom? Acorde, Mônica? Amanhã você vai ficar aí o dia inteiro? Mônica, se você ficar aqui, eu garanto pra vocês, os caras vão tomar vergonha na cara. Tá, tá bom, eu vou. Nós é lista e eu ganhei o jogo também não. Não, eu sou convidado, sou convidado. Eu quero saber quem vai participar. Vai brincar, pai? Ah. Sem pé-trene. Sem pé-trene. Eu sou convidado. Não, vai tomar? Não, pé-trene não. Não, eu brinco, mas... Tá bom, 10 doses de Whey. 10 doses de Whey. 10 doses de Whey? Ah. Tá bom, 10 doses de Whey, tranquilo. Vai brincar, 10 doses de Whey. Não, eu vou gravar, vou gravar pra você. Não, 10 doses de Whey. Vai brincar, pai. Vai brincar, pai? Vai, pai. 10 doses de Whey, vai. Não, tem que ir, pai. Tem que ir, pai. Não, tem que ir, pai. Não, tem que ir, pai. Tem que ir, pai. Vai, pai. É, não. Vai, pai. Vai, Armin. Vai brincar, pai? Quem derrubar a torre, toma 10 doses de Whey, tranquilo? 10 do Whey, pai. Eu vou dar diarreia do caramba. Vamos lá. Vai brincar, pai? Vai brincar, pai? Vai brincar, pai? 10 Whey. Ah, sim. 10 Whey, pode. Bora. Vai aí, pai. Se eu perder, eu posso trocar o meu pelo uma dose de mijo? Pode. Então, eu tomei uma dose de mijo. Eu tô vendo como vou dormir, velho. Eu tomei 4 desse aqui. É Whey. 10 scoop de Whey. 10 scoop de Whey. Ah, de Whey? Ah, não. De boa. 10 scoop de Whey. 10 scoop de Whey. Olha a brincadeira dos caras. Vai brincar, pai? Bora, pai. Só se você tem 10, eu não ajudei com mais pé-treme. Vai arrumar, nego aí. Não, vai. Não, isso não deu, velho. Bora, bora. Não, amor de Deus, pé-treme não, velho. Aí, puxa do claro, pai. Com a mão só, pai. Aí. Tá tremendo por quê? Não tem muita roca na rava, pai. Aí, ó. Nossa senhora. Tá com Parkinson, velho. Cara, é competido com Parkinson, mano. Cara, é competido com Parkinson. Você vai morrer, pé. Tá fazendo 5 minutos lá, meu. Você vai morrer, tá bom? Uma hora não, não. Não, não. É competido com a mão, não. Não, não. É competido com o computador. É competido com o computador. Mas não é brincadeira com os caras. Uma hora da manhã. Uma hora da manhã. Estou sentindo que é você. Você enfurdeu. Bateu, meu irmão. Bateu, meu irmão. Eu achei aqui o folgadinho. Eu gosto de quebrar recorde, eu vou no folgadinho. Bateu, meu irmão. Eu vou no folgadinho. Bateu. Eu acho que não vai dar pra ser. Quase, hein? Vai tocando assim. Vai tocando assim. A boca mais forte pra saber se é. Vai mais embaixo, mais embaixo. Vai na mão. Vai cair, tchau, pai. Oita porra. Vai se lascar, meu irmão. Bateu pra treino, pai? Vai com muito pra te negociar. Eu não tô tanto, não, velho. Por quê? Por quê? Vai desfilar a garganta e me deu. Você deu tudo pra ele, pai? 3 dólares. Doido. Esse aí tá bom. Esse aí tá bom. Esse aí, velho. Pode ir, quer dizer... Olha os dedinhos. Olha os dedinhos. Olha os dedinhos. Até o gol, pai. O cara tá tremendo. Agora, cara. Olha o pé. Puta merda. Olha os dedinhos. Só tá faltando aquela música do Silvio Santos, tá ligado? É bonito. Roda roda. Mano, sem credo. Eu subiço dessa vez. É de toda. Vai cair, pai. Já era, pai. Pode preparar a dor com água. Olha o dedo tremendo. Morada, pega a outra, mano. Na moral, tu me treinou, então escuta o teu treinado, velho. Vai dar ruim, morada. Pega a de baixo aqui, ó. Essa aqui, ó. Não, mano. Mas qual grato? Não jurei por quê, mano. 20 anos de dedinho. Não, mano. Vai de tremendo, meu. Controle essas emocionais. Vai tomar um pouquinho. Vai tirar, meu. Eu acho que ferrou pra você, hein, Ciro. É, Ciro. Quem fala, cara. Vai já, é. Sabe quanto tempo faz que eu não tomo whey? Uns 15 anos. Bom, agora já repõe a barriga. Tem que perder, né? Uma dose curando também. Se fosse curado, eu queria ir tomar urina, velho. Não, não. Dá uma catuca, visão escura, pai. Tem que bater o recorde de 60 óculos. Tem que bater o recorde de 60 óculos. Eu tô rindo, velho. Você tem que bater o recorde de 60 óculos. Você tem que bater o recorde de 60 óculos. Você tem que bater o recorde de 60 óculos. É uma pista cirúrgica. Ele apoiou aqui, ó. O bozinho. Não é possível, cara. Vai, vai, vai. Não, você não puxou não, hein, pai. É, você não puxou não. Derrote. 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 Você é o próximo aqui, pai. Puta, tem mais duas. Aqui é daqui em Deus. Só acredito que vai cair no finalzinho. Eu tô com você também com tão ruim, cara. Tem 20 anos de dedo? É. Pera que o dedo falha, né? Já tá cansado. Ah, desculpa. Não, Murano. Bicho pra cima, Murano. Vem pra cima. Olha, olha. Volta pra cima. Tá indo aqui, Murano. Já é, já é. Aê, 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 aê. Vai derrota. Derrota. Ou o Runu. Foi no meio, pai, foi no meio. Ó, o bicho vem na mão com o bicho. O derrota se tomar já vai direto pro banheiro. Pera aí pro cabelo. Pera aí pro cabelo. Pera aí pro cabelo. Pera aí pro cabelo. 50 é pau. Eu tenho pra tu. Não, não vai. Não vai se arrombar então, cara. Hora da derrota. Hora da derrota. Hora da derrota. Após um real você derrota. O 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 É uma way de boa ainda, cara. Não, rapaz. Vira igual homem. E qual que é a diferença? Muralha. Como uma mulher vira? Quanto você quer pra assumir essa dívida aí? Trezentos reais. Trezentos reais? Pega o porra do way, né, caralho? Mas a caganeira dá certo. Muito way assim, vai estragar o cheiro. Complicado, né, Muralha? Vamos fazer por cinquenta? Eu perguntei a você antes. Quer me dar as putas pra entrar ali? Sem real derrota. Sem real. 55, Muralha. Pra caganeira dá certo, é muito way, cara. Eu sei. Você dá cinquenta real pra alguém da casa, bebê, show way? Não, vou tomar. 35, Muralha. 35, Muralha. 45, Muralha. 45, Muralha. Quem dá menos? 35, estamos negociando. 60, Muralha. Quase foi. Quase, tava suando. Oi? 25, Muralha. Só pra lembrar pra vocês que é o seguinte, cada dose são dois scoops, tá? Nossa, é dez. Ou seja, são vinte scoops, tá? É, é. Não, mas não, é. Acabou aí. Já é. Pode ser. Vai fazer um negócio direito. Vai fazer um negócio direito. Vai comendo a colher o bagulho. Como aí? Acabou aí, gostoso. Doce é dois scoops. Caralho. Vai botar aqui, pai? Boa aí, fica legal, hein? Bora, bota pra dentro aí. Só que não é. O certo era dez scoops. Tô mudando o bagulho aqui. Tá bom aí, pai? Tá cedo. Vai contando. Vai contando. Custos, já foram? Seis. Seis? Seis. Mas os caras querem que tomam vinte. Tá errado? Olha aí, ó. Dose aí, ó. Você vai se vingar, velho. Vou comer macarrão. Será? Gente. Já é dobrada por cima. É? É o que eu vou fazer? Você tá indo, senhor? Vai. Tá levinho no debate. Eu comei com dez ovos, parceiro. Não sei que preparou ainda. Vai ser... Os caras é bigativo, hein, pai? Vai ser vinte e dólar. Vinte e dólar. Pô, ele tá botando menos, hein, pai? É, tá bem rosa. Tá bem rosa. Décimo agora. Décimo. Aí, ó. Mas tá valendo oito aí. Dá pra quebrar o... Dá pra quebrar o... Pode pôr, pai? Mais ainda? Esse aí tá meio escuro. Ele tá colocando meio escuro. É pra não cair pro bagulho, cara. Não, mas então vai pôr vinte e cinco, então. Vinte e dois. Já vai? Uma insulinazinha que daria pro pai. Pera aí. Pera aí, muraga. Ó derrota. Quer pagar a muraga? É. Derrota. Ó, sujeira. Derrota, você não vai aguentar tomar esse dano, velho. Põe um gelinho. Aí. Mas não precisa ser em tempo, não. Tá tomando. Daqui até meia-noite de amanhã. Acabou, tá bom? Caralho. É, rapaz. Tá meijando a colher, ó. Vamos dar uma sugestão pra ele. É esse aí que vai pegar um ovo pra cá, né? Aí, ó. Pode tomar o Whey ou essa garra pra mim. Um ganhou só isso aqui, ó. Tem que dar a segunda opção pra ele, né, Tom? Um ovo. Quer isso aqui novo. Ô, muraga, qual foi o seu último teste de urina? O seu último teste de urina? Nossa, minha urina é a TT de dor e tem tempo de veneno. Fora as outras perebas, né? Tem um pouquinho pra lá. Tá bom, derrota. Eu só dá uma cheirada aí, derrota. Você vale a pena? Não, tá azedo, mano. Nem músculo tem pra absorver. Tá madrinho. O cara também não, mas derrota. É o Whey, né, mano. Fala pra ele, dá opção pra ele te dar, pai. Não tem desculpa. Tá tudo bem, eu tenho que saber a procedência. Eu vou pensar no tamanhozinho. É do Fabrizio. É do Fabrizio. Olha lá, infecção. Para aí. Aproveita que tá geladinho, velho. Sai do jeito. Pai. É do Fabrizio, tá infecção, ó. Aproveita. Faz o seguinte. Tá sem G. 50 pra você beber a urina e 50 pra você beber o Whey. Fechou? Pra ver eu desmantê-lo, pai. 50 é muito curto. Um centinho, vai, Manuela. Sem patada. 50 eu tomo... Eu tomo... Quanto é mijo? Aí você toma só mijo? Você te cheira esses? Peraí, 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 peraí. Isso aí é mijo ou é chover? É mijo. Parece vinagre, pai. Só que não é mijo, não, pai. Parece vinagre. Não. Não, não é mijo porra nenhuma, não. Não é mijo, não. É pré-treino. É pré-treino. Pô, nem quente tá, velho. Tá gelado, velho. É pré-treino. Esse mijo é gelado, velho? Gente aí, é pré-treino. Ah, que urino, caralho, velho. Eu conheço, eu conheço, eu conheço. Família, eu conheço. Você é louco, meu pai. Que urino, o quê? Que cheiroso desse, velho. É pré-treino, pai. Não sabe, velho. Alguém tá com vontade de mijar aí, pai? Eu, eu tô. Vai lá. Do jeito que eu tô aqui, eu mijo quase meio litro. Pai, enche lá. Limpa lá, enche lá. Não, bora lá. Pega a limpa. Vai encher a garrafinha. Não, vai encher o pré-treino, então, pai. Limpe isso aí, pai, pra mostrar. Joga fora essa água aí. Tem que ser na índia, velho. Vamos lá. Mexa de fosta pra poder pegar na fosta. Pega isso aí, velho. Mexa na fosta, não importa. Limpe isso aí. O mijado na íntegra. Na íntegra, sem corte. Aí, tá vendo, pai? Chato. Chato. Derrota. Seguinte, pai. Quanto você quer, Fabinho? Quanto você quer, pai? Quanto você quer, pai? Um litro de mijo ali dele? Meio litro. Nossa. Meio litro? É muito pouco, cara. É meio litro de xixi dessa porra. E são 100 reais, velho. Sem cortes, velho. Tá bom, pai? Deixa aí, pô. Tá bom, viado? Certo, pai. É meio doutorado, ele tem de tudo, cara. É desfumar. É meio, te querido, tipo. Que tem de tudo, cara. Toca na garrafa. Toca. Uh, tá quente. Vai, que é mijo quente? Vai. É assim, cara. Vamos lá. Fala a garrafa, fala a negociação aqui. Não, vai, parece ser mesmo. Qual é a negociação? Só cheira, rapaz, só cheira. 200, ó. 200. Mas toma um milho e um milho. Peraí, 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 peraí. Não, vou perder 400, tá louco? Com dinheiro não, pô, peraí. É milho. É milho, caralho. É milho, caralho. Peraí, peraí. Peraí. Quanto você quer pra eu tomar milho? Só eu tomar esse milho inteiro e 500 pontos. Não, 500 é muito. É milho, pô. 200 ele e 200. Não, pô, não tô rico, não, pô. Não, não, peraí, peraí, peraí. Tá tomando um milho, tem muralha, pô. Respeite isso aí, tá tomando mais e grátis, pô. Mas é quase 4 litros, mano. Peraí, se ele beber seu milho, você bebe o aí dele? Não, então, mas... Você tá reclamando, cara. Não, tem que ser negociação. Ué, o fácil, viz. Ué, é fácil, é fácil. Se você beber o aí dele, ele bebe o seu milho. Peraí, papo, não é ver o negócio aí, filha? Eu não vejo... Você é louco, eu não conheço ver seu milho. Peraí, peraí, não, peraí. Peraí. Pera, peraí. O Zé, o Zé, o Zé. Não. Ele toma metade do milho, eu tomo metade do milho, ele toma metade do whey, eu tomo metade do whey. Ah, eu vou perder cinco, eu quero ver. É, quer ver a maldade. Sem quanto você bebe o milho. Meu? É. Não, Maurinho, não. Bebo, bebo. Se você amanhecer mais seco, você vai ser mais seco aí, não. Quanto mais, garante. Aproveita que isso aqui tá cheio de hormônio, velho. Ó, 150 pro derrote e 150 pra mim. Ele toma metade, eu tomo metade. Peraí, ô, Muralha. Muralha, tem 100 reais lá? Oi? Pra me ajudar a ver esse desmantê-lo aqui? Como é que vai ser? Ó, é assim, 150 pra mim e 150 pro derrote. Metade dá, né? Mas aí eu dou 200 e dá 100. Vamos fazer o negócio, cada um dá 20 reais aqui e eles dão o mijo. O mijo e o whey. É, ele é o topo da 20, ele é o mal. O mijo e o whey. Ô, Luiz, peraí, o Luiz Cisel do dólar, você dá conta nessa brincadeira aí? Eu quero ver os caras bebendo urina, pai. Não, eu vou dar um, todo mundo der, pô. Vamos fazer assim, cada um dá 20 de conta. Cada um dá 20 de conta aqui. Fechado, pai. 150, 150, você começa. Tá bom, eu vou comer, pai. Mas você vai ter que começar... Cadê o dinheiro? É, cadê o dinheiro? Cara, tá perdendo essa porra, velho. Toma logo. Segura. Metade eu e... Você vai pagar a sua parte já, pai. Já era o projeto. E o meu? É 150, né? Segura aí, pai. Projeto já era. O meu eu vou tomar no Pires. Não. Calma pra tudo isso. Não, eu vou tomar café aí, mas tudo que já vai. Eu não vou te beijar mais não, cuzão. Quê? Mais 100? Mais 100? Aí, ó, com a beso do Papai Arnold. Caraca, você gosta de ver a brincadeira, né? Vai, vai, vai. Galera, próximo vídeo vocês vão ver aqui no meio que deu aí. Então, metade 100, então. Mas você vai um pouquinho mais porque ele tá maior. Por que ele tá botando tudo no bolso? Velho, pera aí. Próximo vídeo, galera. Vamos ver o que deu. Tamo junto, Fideliza é nóis.